As expedições no começo assim, velho, ela fortalece demais, né, galera? Quando a gente já monta a muralha já também, né? A minivan encontrou a muralha, deixa eu ver aqui o que a gente tem. Mais dois pets aí pra evolução. Olha a karma, galera! Já ganhamos a karma! Tá, e um contrato aqui pra poder tá evoluindo. Vamos ver aqui agora, ó. Cadê a karma? Olha aí a karma, hein, galera? Só que ela tá fraquinha ainda, né? Lembra, a gente consegue tá evoluindo ele um pouquinho? Já fortalece, né, ó. Beleza? Eu vou pegar aquela premiação ali agora não. Vamos ver se a gente consegue continuar ali a expedição. Ó, já tem quatro aqui, deixa eu atirar. Deixa eu deixar aqui mesmo, tá, galera? Vamos lá. É, não aumenta não, tá? Pensei que aumentava isso aqui, mas como já foi, deixa eu já pegar então, tá? Olha, eles podem os diários aí, galera. Será que a gente ganhou mais um ali? Vamos ver se a gente consegue tá evoluindo, ó. Não, não é aqui, ó. Aí já tem mais um, perfeito. Ah, eu acho que esse aqui é o do... é o do Chris, né? É do Chris, a gente não quer evoluir ele, não. É, ó. Ó, é do Chris. A karma também evolui com ele, perfeito. A karma tá fraquinha, né, galera? Pronto. Já ganhamos um de cura. A karma é muito bom aí, hein, galera? Vamos lá, deixa eu entrar aqui agora. Vamos ver qual que é a próxima. 525. A gente tá... A gente tá fo... Ah, nossa! Qual que é essa daqui, ó? Ao sofrer dano, né? É, liberam gás. Tá, vamos lá. Ó, Wisin. Jogo bem emocionante. Ah, já li, dá pra limpar a área, né? Verde, Gladstone. Olha o Gabriel. Eu que demorei um ano e três meses pra karma vir. Caraca. Tá, pega. A primeira? Vamos lá. Olha lá, joga a torreta no chão. Beleza? Vai lá. Eu não vou usar o poder da karma agora, não, né, galera? Agora, é, deixa aí. Não vou usar ainda, não. Agora vou usar. Pra evoluir, pra já. Aí, ó. Cadê a torreta? Bora? Deixa eu jogar a torreta de novo, né, galera? Nossa, vai, cara. Mencha essa vida aí, senão o bonitinho vai morrer ali, velho. Ó lá, a torreta tava focada nele. Aí a torreta... Aí o jogo percebe que eu vou matar o zumbi com a torreta. Ela muda. Ela tira o foco do zumbi. Vai, cara. Aí a gente passou. Você viu? A torreta tava mirando no zumbi ali. Na hora que eu ia matar, a torreta simplesmente muda o foco e vai acertar outro zumbi. Esse jogo eu vou te falar, viu? É Lucas. Caraca, tô bem avançado. Eu nunca peguei essa personagem. A karma. Caraca, mano. Sério? A minha veio de primeira ali, você viu? Eu contrato a torreta do codornado, né, Walter? Cara, que existe um limite na invasão da vingança por dia, né, velho? É sorte. Vamos lá. Será que vem outra? Já pensou? Contrato do Zequinha aqui, ó. Quer dizer, pede isso do Zequinha. Eu vou do Zequinha aqui, ó. Tá no nível 2. Sendo que tá... Vai, vamos lá. Encontrou a murada. Já, já a gente vai. Tem problema não. A gente consegue sair em mais uma expedição aqui, ó. 600. Oxi, vai que... Ó. Tá, 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 tá bom desse jeito. Tá bom desse jeito. Isso aqui é a desvantagem. Ataca mercenários com a categoria suporte primeiro. Vai atacar a karma. Ela tá protegida. Ô, 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 Leme, toma conta, hein. Não, ó. Sim, a primeira karma. Caraca, mano. Um ano e pouco pra pegar a primeira karma. Já peguei três do Condor. Nada do Leme. É. É, 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 mano. É, é assim, galera. A gente sabe que o jogo, ele é todo programado, né? Então ele já tá programado pra... Pra vir um certo tipo de... Ó lá. Um certo tipo de mercenário. E te travar em outro. Tá? É assim que funciona o jogo. Tá, galera. Então você... Nossa, eu tenho vários contratos do Conor. O jogo, ele é programado já pra... Pra te travar em outro. Vai faltar um. É sempre assim, tá? Você vai conseguir mais de um e outro você vai ficar travado. Tá, galera. Tá, galera. Ó, velho. Tá, velho. A karma foi que... Foi lindo ali, né? Você viu? Mas passamos mesmo assim. Na hora que destruiu ali, tá vendo, velho. Dá até dó. Ó, já conseguimos até mais uma antena. Muito bom. Vou sair aqui agora. Vamos ver se a gente evolui um pouco mais, né? É... Já peguei três, né? Loud e Dark. Vou sair aqui. Talvez depois eu volte. Mas é... Se eu não voltar, já digo boa noite a todos, né, Loud? Boa noite aí, mano. A gente se espera aqui, tá? A gente ainda vai continuar. Caso você voltar aí. Ah! Tinha... Tinha que vir, né? Tinha que vir essa... Essa porcaria. É, não vai dar pra evoluir nada aqui. Agora eu vou ficar travado. Tá vendo? Agora eu fico travado. O que eu quero com a Raquel, mano? É, galera. Poxa vida, velho. Raquel é imprestável. Vamos ver se a gente tem mais alguma coisa aqui pra pegar? Não. Bora então, tá? Ó, 23. Aí, agora é a caixa diária. Espor dos diários. Agora eu acho que a gente não passa não, viu? Agora vai ser complicado. Ainda bem o mineiro. Hum, 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 hum. E o Zequinha aqui. Ainda bem que é o Zequinha. Dá pra colocar outro aqui não, né? É, agora ficou complicado, tá, galera? Tá muito mais forte. Vamos ver se a gente consegue estar passando aí. Beleza? Por eu tô sem sorte. Porque tem dia que nem vem, né? Bora, casquinha. Deixar aquele likezão. Da hora pra fortalecer, né, meu Deus? Olha lá. Cadê? 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 Fechou? Já coloca isso daqui, ó. Torreta? Já vai vir aquele boss. Tenta matar ele logo. Isso. Esse aqui é chato pra caramba. Vai, cara. Não vou nem usar as habilidades agora, porque vai vir um mineiro ali, ó. Ó. Vai, vai, mata ele. Aí, usa. Peraí, usa habilidade. Coloca lá a torreta. Cadê o mineiro que não viu ainda? Caramba, tem que focar na... Ah, agora é vida. Agora ficou complicado. Ele vai focar logo ali na karma, ó. Pra não encher a vida. Aí, mata o mineiro. Mata o mineiro. Mata o mineiro. Não posso deixar a torreta quebrar, mas mata ele. Mata ele. Mata ele. Matou. Beleza. Vai lá, vai lá. Coloquei a torreta de novo. Porta desceu. Tá, galera. Vai lá, vai lá, Conor. Mata, 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 Conor. Vou te ajudar. Caraca, foi fácil, mano. Muito bom. Primeiração de área aumentou, hein, galera. Agora vem dois parafusos. Vamos sair daqui, ó. Hã? Na minha expedição colocaram o lame. É, mano. Tem uma... Eu acho que vai chegar isso aqui em mim agora. Aí você fica travado. Até pegar outro mercenário pra colocar ele no lugar, mano. Não, aqui ainda não colocou. Tá? Mas ainda ficou... Mas tá muito difícil. E eu peguei uma caixa de área. Agora vai ficar travado nessa pega. Eu não tenho mais contratos pra evoluir. Tá? Não tem mais. Agora dificilmente a gente vai passar. E os mercenários estão bem mais fracos, né? 603, 5750. Então vamos lá. Vou tomar chuva, né? Rápido. Vai lá, mano. Lá, o de Marshmallow. A Karma é boa. Peguei ela, mas gastei tudo em outros. Né, cara? Olha lá. O Noob Pro. A Karma é... Ela é fraquinha. Ih, pior que ela tá sem proteção. Ela é fraquinha, mas a habilidade dela, né, cara? Fortalece de uma forma surpreendente. Ó lá. Se ele focar só no... Do John Connor ali, ó. Eu uso a habilidade da Karma daqui a pouquinho, ó. Deixa eu já usar aqui, porque ela demora a carregar, né, cara? Vai lá. Vai lá. Usa de novo. Já usa a torreta de novo. Beleza. A Karma... Caramba, eu tô com a Karma logo de começo, né, véi? Mano, na moral, a Karma... A Karma, eu acho que vai fortalecer legal aqui, viu? Só os parasitas. Caramba, a Karma eu acho que fortaleceu legal aqui, viu? Porque... Nossa, mano. Fortaleceu legal mesmo. Eu dei sorte, galera? O que vocês acham? Vocês acham que eu dei sorte aqui pegando a Karma logo de primeira? Olha, galera. Deixa eu usar o Jalzaki pra encher, ó. Minha torreta tá quebrando. Quer dizer, tá esquentando. Quebrando no... Caramba, precisa de passar? Caramba, véi. Eu pensei que não passava não, cara. Vamos sair daqui, ó. Que agora vai... Caramba, vocês viram? Será que eu dei sorte realmente a gente ter pego logo a Karma? Sim, véi. Porque no início já tem um personagem que enche a nossa vida, mano. É muito bom, né? Vamos lá. Vamos ver o que vem aqui agora. Eu preciso de evolução. Isso. Leme. Evolui ele. O único problema de evoluir ele agora... Vamos lá. Ele... Ele apareceu ali pra... Pra pegar as caixas, tá? Aí já era. Se aparecer ele pra pegar as caixas, já era, tá? Caramba. Aí não tem como não. Porque o poder vai diminuir muito. E eu acho que já tá chegando, tá? Vamos ver. Não, é o Chris. É o Chris. Tá, caramba. Ah, que dor, hein? 677 contra 800. O Zequinha, cara. Mas na moral, vou colocar a Karma aqui, ó. Quanto que tá o Zequinha? 120. Vou colocar a Karma. E o que é que é isso aqui, ó? Ao morrer, explode e causa dano. O Zequinha pode detor... Ah, entendi agora o porquê o Zequinha. Mesmo assim, eu não vou estar utilizando ele não, tá? Porque a explosão não vai estar tão forte assim. Vamos ver? Olha, galera. O Zequinha tem um explosivo que vai vir agora. Mas ele leva uma quantidade de zumbis juntos. E a Karma vai estar ali? Se não explodir perto dela, né, galera? É o curo, né? O dano da explosão. Será? Vamos ver. Beleza? Daqui a pouco ele vai vir, ó. É só que eles estão tirando bastante vida já, ó. Tá tirando pouco. Vamos ver. Daqui a pouco vem um explosivo aí, tá, galera? Ó, já coloca a toita aqui de novo. Tá? Carregar aqui, ó. Ó lá, não veio o explosivo ainda, tá, galera? Tá suspeito. Usabilidade da Karma logo. Já coloca a toita de novo. Acho que ele vai vir agora. Tomara que venha pra matar esses zumbis que estão aqui, pô. Olha, galera. Ó lá. Não vou usar a habilidade do John Connor agora não, ó. Cadê? Coloca aí, beleza? Usei a habilidade dele. Agora esse carinha vai ficar aqui atrás aqui, galera. Olha lá, só causando, né, ó. Já vou usar a habilidade da Karma de novo, ó. Vai lá. Beleza? Já coloca a toita no chão de novo. Caramba, eles estão com a vida cheia, mano. Tá estranho isso. O John Connor tá apanhando pra caramba ali, né? Tem mais uma horda? Tem, não tem? Ó lá, coloca. Enche a vida. Olha, eu tô com a vida cheinha lá atrás, mano. Ai, cara. Vou usar sem querer. Não, eu usei porque... Ah, ó lá, explosivo, ó. Ah, mas não tem problema, não. Pode explodir à vontade. Ele veio por último, cara. Caraca, galera. Ainda ganhei cinco rações, mano. Que legal. Caramba, mano. Essa Karma fortaleceu de... Tá bom, né, mano? Essa Karma fortaleceu demais, não foi? Você veio ali, ó. Lucas. Muita sorte, mano, né? A Karma é boa, né? Peguei... Olha lá, ó. Deu sorte demais, cara. Né? Você viu? Eu fiquei com a vida dos personagens cheia ali, mano. O tempo todo, né, cara? Vamos ver. Ah, agora eu vou evoluir o Connor. Perfeito. Eu vou evoluir o Connor. Tomara que seja o suficiente. Será? Aí, vamos evoluir o Connor. O Connor tem que ter... Ele é de frente, tá, cara? Deixa eu ver. Ele é de frente. Tá? Ficou faltando um, mas deixa aí. Dequinha, né, galera? Vamos lá. Outro a muralha. É, fica faltando 500 de força por causa do Leme, mano. É muito ruim quando isso acontece, tá? Galera, você não tem ideia. Não, você tem ideia sim, né? Mil. Nossa, pera aí. Agora complicou. Ah, agora complicou, mano. Eu não vou poder usar a torreta? Agora ficou complicado. Esse aqui é da explosão também, tá? Vou colocar a Karma aqui. Ih, rapaz. Agora não passa, não. Vamos ver, galera, se passa. Porque a torreta dele tira muito dano. É que não tem o... Vamos ver. Vamos ver se deixa aí se vai. Senão a gente troca de local aí, né, galera? Cara, as expedições aqui... Essa daqui foi muito boa, né? Vamos ver como é que funciona essa pega aqui, ó. Ó, ele ficou travado, mano. Tomara que quebre o... O saco de arinha ali. Vai quebrar. Ó. Ó lá, já vamos estar utilizando ali. Nossa, ele foi explodir bem lá, cara. Aí não, né, meu amigo? Aí não, né, meu amigo? É, eu tenho que usar o Zequinha aqui. Ó, ele vai explodir bem nos dois lá, ó. Se liga. Não, aí... Ah, mas boa, 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 boa. Não, não foi bom. Eu pensei que ia ser ruim. Não foi ruim, não. Obrigado. Obrigado. Caraca, mano. Foi melhor do que eu pensei que aconteceu. Caramba, velho. Pô, Karma, mano. Seja muito bem-vinda, viu? Tá, mata ele. Ah, vê o outro. Vai lá, Karma. Não, 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 não. Nossa, ele tá tirando muito dano, cara. Nossa, essa torreta disse a morrer. Beleza. Ah, agora, agora, agora ficou tenebroso, tá, graças? Agora ficou complicado, ó. Ó, ela vai explodir bem em cima da Karma. Destorou o saco de areia. Perfeito. Karma, agora é só vocês dois. Será que consegue? Vai, vai enchendo a vida dele aí, cara. Tá, graças? A torreta, ó, ele tá com o ataque muito lento, velho. Ele tá com o ataque muito lento. Se vier outro explosivo, ferrou, tá? Caramba, não tá tirando um de dano, né? Vamos lá. Não vai pra cima da Karma, que tá ótimo. Ó. Tá, deixa eu encher aqui a vida de novo, né, cara? Tem um minuto ali, eu acho que a gente consegue tá passando. A Karma tá enchendo rápido, né, cara? Ah, se tivesse a torreta do Leme, o Endomávio. Ou eu posso tá trocando ele, já que ele não tá... Fortalecendo muito. E colocar o... O Zequinha. Tá, galera? No lugar do Leme. Vamos ver. Mas aqui, se for só essa horda aqui, eu acredito que vai vir mais uma. Mas eu acho que vamos... Se for só essa horda, a gente passa. Ó, a Karma já tá enchendo. Vai encher a vida dele de novo. Caramba, hein, Karma. Que estouro, hein? Olha isso. Que estouro, hein, galera? Que estouro, mano. Nossa, essa Karma salvou demais o rolê, mano. Salvou demais. Olha o tanto de premiação que eu tô ganhando no começo aqui, cara. Ler, estou a evoluir mais, né, mano? Olha isso daí, ó. Mano, eu passei, cara. Mano, eu passei com mil. Você viu a diferença que tava ali, cara? Rapaz, vamos ver se a gente consegue pegar mais alguma coisa aqui, ó. Comércio. Tá, e evolução do Connor de novo, né? Tipo, eu sei, agora é cinco, infelizmente. Vamos ver aqui, ó. Eu posso estar evoluindo a Karma, mas não. O Connor, que é o linha de frente, né, galera? Tem que estar evoluindo ele mesmo, né, ó. Confirmou? Será que vai de novo? Vamos ver ali como é que é a próxima expedição. Esse do explosivo ali foi de boas. Ele explodiu, foi o saco de areia, né, galera? Agora vem bastante coisa. Mil e cem. Vamos ver como é que vai funcionar isso daqui, ó. Quando a vida cai, explode. Após dois segundos? Bombástico. Bombástico. Ah, tem um bombástico aqui, tá, galera? Isso daqui, deixa eu... Peraí, deixa eu ver como é que é isso daqui. Causa um de dano ao mercenário a cada cinco segundos. Bloqueia a restauração de vida das habilidades. Ah, bloqueia, galera. Restauração de vida. E aqui, reduz a velocidade de ataque. O que é que eu vou fazer então? Vou colocar a karma aqui. E aqui eu vou colocar o lêmio indomável. Né, galera? Já que vai bloquear... Vai bloquear... Ela não precisa encher a vida. Se ninguém focar nela, né, galera? Vamos ver se vai. Se ninguém focar nela, tá ótimo. Beleza? Vamos ver isso daqui agora. Galera que tá chegando aí, ó. Considere deixar aquele likeção da hora. Pra fortalecer, né, velho? Confia, ó. Ó, ela ficou bem ali. Será que bloqueia só ela? Mas ela consegue restaurar os outros. Pode seguir restaurando os outros. E ninguém ataca ela, tá ótimo. Né, galera? Vamos ver isso daí, ó. Vamos ver essa brincadeira como é que vai ser. Tá tirando bastante dano ali até agora. Pronto, lançou a torreta de novo, né, galera? Ó, se continuar assim, tá bom. Deixa eu já usar. Aê! É isso mesmo, tá, galera? Funciona. Tá? Então deu certo, galera. Ó, coloca aqui a torreta de novo. Agora foca nele pra matar logo. Vai, Conor, mata. Aí, perfeito. Deu certo também. Vai, galera. Se não focar na Karma, tá ótimo. Tá? Peraí que eu já vou estar utilizando a habilidade dela de novo, ó. Já usei aqui. Caramba, mano. Que dor a Karma. Nossa, tá tirando muito dano, velho. Vai matar ele. Vai matar ele, galera. Mata ele não. Mata ele não. Mata não. Pô, velho. Só com vocês dois, hein. Eu confio em vocês dois. Ih, rapaz. Vixi, foi um bombástico agora. Mas eu confio em vocês dois aí, hein. Ih, a torre se esquentou. Agora ferrou. Tá, galera? Deixa eu usar a habilidade da Karma aqui, ó. Ainda bem que não tá acertando ela. Tá, galera? É muito zumbi, mano. É muito zumbi, galera. Ele vai explodir ali agora, mas eu acho que essa é a última horda, tá? Ó, ela já vai encher de novo, cara. Que perfeito isso, tá, galera? Ó, já usa, já usa. Ela nem importa ela encher a vida. O que importa é o John Connor, né, ó. Ó, ela tá focando justo no bombástico. Quero matar esse primeiro aqui, galera. Não dá pra mudar a torreta, né, mano? Infelizmente. Na hora que explodir vai ser uma explosão. Ó, já vai encher de novo a vida. Ai, caraca, vai lá. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Beleza? Deixa eu ver se eu consigo matar ele. Aí. Não vai dar tempo. Explodiu, mas mesmo assim foi sucesso, né, galera? Maluco do céu. Tô passando várias expedições aqui de uma forma surpreendente, mano. Olha isso, galera. Todo mundo sumiu do chat, né? Oxe, 82 likes tá ótimo, beleza? Oxe. 82 likes só, olha isso, galera. Tá tirando onda. Só no sucesso. 82 likes só, sucesso. Ah, não, é só sucesso. Eu pensei só, falei, você é louco? Só não, né, galera? Hoje tá... Tá todo mundo atento, né, galera? Assistindo aí. Walter. 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 Aí, Walter. Se não tiver, eu mando um print pra você depois. Aparece aí. Walter, vem cá. Vem cá, Walter. Walter. Deixa eu deixar um pouquinho aqui, ó. Cadê ele, né? Cadê ele? Ai, não acredito, mano. Veio outro contrato do John Connor, mano. Mas agora eu acho que eu fiquei travado. Porque eu pensava mesmo era de evolução aqui, né? Caramba, já tem um contrato do John Connor, mano. Tô assistindo e fazendo pancara, né, mano? Esse cara lá. Esse cara tem... Mano, viu? Logo... Já era. Eu já não vou ficar travado no... No... No Connor. Tá que traga. Por que chora? Não choraram, Walter? Ai, caramba. Mano, essa foi insana, tá? Que traga. Insanamente insano isso, tá? Ah, mas agora eu acho que eu fiquei travado, tá? Agora eu acho que travou aqui, ó. Deixa eu ver. Rapaz, se eu passava... Mano, eu tô no... Mano, eu tô... Eu já fiz o impossível. Olha o tanto de inspeção, galera. Eu tô na 14. Galera, eu tô na 14, cara. 1225. Ah, 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 ah. Agora, agora, tá vendo? Quem, quem... Era, era você ou Lucas que tava... Quem que tava com... Ó, a gente até conseguia passar, entendeu? Mas aí o jogo pega e fala... Ah, 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 você tá passando demais. Vamos te travar um pouquinho. Deixa eu ver isso aqui, ó. É, causam de dano. Bloqueia a restauração de vida. Então vamos colocar a Raquel aqui. A gente joga a Karma. E aqui a gente joga o Zequinha. Agora vai ser impossível passar, cara. Impossível, mano. Lentos. Parasitas. Mas surgem em grande número. Os ataques são os mais eficazes. Caras, agora é impossível passar isso daqui. Fiquei travado, né, cara. Peguei outro poder também. E nada do coitado do Walter White. Pegar ele do Tarder, ele saiu. Depois eu mando lá pra ele. Não tem problema não. Qual grupo que ele tá? Ele tá no VIP, né? Vou mandar lá. Fala aí, Alter. Alter. Não tem problema não. Eu mando pra ele depois, né, cara. Beleza? Vamos ver isso aqui, ó. Caramba, mano. Hoje foi sucesso, né? Fala a verdade. Vamos lá. Já dá um tiro aí poderoso nele, ó. Caramba, mano. Já tirou um dano ali da Karma. Fiquei nebroso, né, cara? Ela tá explodindo muito ali, ó. Deixa eu usar a ladridade da Karma ali, ó. Explodindo o saco de areia. Tá? Beleza? Ah, aqui é meio difícil de passar, viu? Mas com o Zequinha ali, eu acho que com o Zequinha a gente passa. Fala, Zequinha. Se a Karma encher rápido ali também, ó. Ih, rapaz. Agora lá. Ixi. Ixi, doideira. Vai, Karma. Enche isso daí. Ah, mas também eu passei várias, né, mano? Nossa, ela tomou um disparo ali agora. Fala, fala, fala. Enchei, enchei, enchei. Enchei. Beleza. Matei ele. Ah, galera. Você viu na hora que ele tava morrendo, cara? Ele tirou o... Ah, morreu o Connor. O Connor morreu, já era. Agora já era. Passa, não. Não. Já era. Vai lá dar um tiro poderoso nele. Ah, mas também, né, cara? Tinha nem como aqui. Tinha nem como. Vamos tentar mais uma vez. Tinha nem como, não. É, agora travou. Mas também eu cheguei no 14. Deixei nível 64. Outro passe agora, né, velho? Mano do céu. Insano isso, viu? Né? Agora não vai, não. Agora ficou totalmente difícil isso aqui, ó. Já vou usar logo as habilidades aí, ó. Olha lá. Ele não causou dano na carma. Muito bom. Ó, não passou, beleza? Ó, já dá um tiro ali também, beleza? Não vai até ele. Aí, fechou? Já usa aqui. Ó, agora a gente já foi um pouquinho melhor, tá, galera? Tá utilizando a habilidade do Zequinha aqui, ó. Se a carma encher rápido, cara, que não tá acontecendo isso, a gente passava, viu? Olha lá, aqui vem muito zumbi. Ó, toma. Olha lá. Agora que é o problema. Se a carma encher um pouquinho mais rápido ali, ó. Olha, e vem outra horda ainda pra ajudar, viu, mano? Vai lá, Zequinha. Já deu um disparo poderoso nele ali, ó. Vou usar a habilidade da carma. Beleza? É porque se o John Connor morrer ali, já era. Ixi, ele tá focando bem no... Ó lá, toma. Morreu. Destruiu. Morreu, morreu. Passa não. É muito zumbi, ó. Vai, se eu conseguir dar mais um disparo do Zequinha, vai quebrar. Aí, ó. Consegui, tá... Morreu, morreu. Vai, não. É, mano. Agora eu travei. Tá bom. Ó, ó, ó. Mano, o fortão lá, pegando caixa. Ah, mas rapaz, vamos matar zumbi, né, mano? A gente até passava, tá, cara? Mas, infelizmente, aí, ó. O... O jogo, ele força a gente... A gente a parar. O jogo, ele forçou a gente a parar aqui. A gente até conseguiria mais. Mas, ele forçou a gente. É, ó. Deixa eu ver. Então, temos três aqui, cara? Vamos, vamos já fechar a muralha já, então, pra finalizar essa pega. Deixa eu ver como é que a gente tá aqui, ó. Vou colocar... Tem mais três propagandas. É o jeito, né? Deixa eu ver se o restante do material, se a gente tem. Quatorze iniciou agora. Deixa eu... Essas aqui do assentamento, ó. Ó, oito. Tá? Vai ser rapidinho. A gente vai construir a muralha aí também, ó. Já vamos ver como é que tá funcionando aqui essa pega, né, ó. Bora deixar o likezão na casquinha. Dez placas... Eite, dez placas de adomínio. E eu não vou gastar isso daqui, tá? Sabe qual é a melhor coisa? É que eu não vou gastar nada disso. Só os itens do assentamento mesmo. Ó, esse aqui a gente já tem. Ainda tem alguns recursos aqui também. Caramba, mano. Como é que tá essa caixa aqui, cara? Vamos preencher tudo? Ó, preencheu tudo. Beleza. Agora eu vou clicar em finalizar. Nossa, eu não acredito nisso. Olha lá. Preciso de amianto. Vá até o esgoto, né? Do porto, galera. Vá até o porto. Deixa eu ocultar a tela aqui. Caramba, mano. Eu já finalizei isso já. Beleza? Deixa eu colar a pasta aqui agora. Aí. Certo. Pronto. Agora vamos voltar. Deixa eu colocar a tela aqui de dentro, né? Beleza? Tá live isso daí, né? Ó, voltou tudo. Voltou tudo, cara. Só os itens do assentamento mesmo que gastou, cara. Vamos ver. Vamos voltar aqui pra cá. Que legal, hein? Sim, ó. Deixa eu... Olha lá. Bateu o porto. Que coisa maravilhosa, né, galera? O amianto eu acho que vai ser pra cá, ó. Melhor ter que separar esse material. Eu já tenho todo esse material também. Pra fazer a garagem. O amianto a gente vai pegar lá. No esgoto. Eu acho que eu tenho amianto aqui também. Que a gente já pegou na expedição. Já tem quatro. Se eu pegar dois amiantos lá, já tô... Três antenas também. Caramba, tá muito bom isso aqui, tá, galera? Foi uma evolução extremamente rápida, tá? Olha aí, ó. Agora tá pedindo pra evoluir por dois essa quantidade, né? Beleza? Deixa eu voltar aqui pra ver como é que ele tá. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.